Boa tarde, meu nome é Matheus Varianes, que eu sou aluno da graduação, curso de graduação em sistema de informação e meu trabalho se chama Living Open Data em Cidades Inteligentes, Caso de Mobilidade, Educação e Intuitiva. Na verdade, aqui é a proposta do meu PCC, ele ainda não foi finalizado, então não tem resultados para mostrar, mas eu tenho toda a proposta, a fundamentação e o que eu pretendo fazer. Então, aqui é só uma das conceitualizações da cidade inteligente, em que eu disse que uma cidade inteligente é uma cidade da inspiração, compartilha cultura, conhecimento e vida, baseado no objetivo de seus habitantes a criar e criar suas próprias vidas. Dentro das definições, é algo um pouco mais social, mas que se refere a um pouco do texto que eu quero abordar aqui. Então, segundo o Bolivar, a urbanização das cidades fez com que os gestores façam por alguns problemas específicos relacionados a temas-chave como desenvolvimento sustentável, comunicação, energia, meio ambiente, segurança, serviços públicos, entre outros. E nesse contexto todo, surge o termo de cidades inteligentes, onde o principal objetivo é tentar otimizar a utilização dos recursos da cidade para oferecer melhores serviços para os cidadãos. Outro termo que eu estou abordando no PCC é o V-Data, dados abertos. Os dados abertos aparecem nesse contexto como uma forma de trazer referência para os cidadãos. Eles podem utilizar dados abertos para criar suas soluções e a data é muito relacionada a isso por que ela produz muitos dados na cidade e, como eu disse na FAD, a disponibilidade de informações abram oportunidades para entender a atividade da cidade por meio de uma mobilidade em dados de dados de diferentes domínios. O principal problema do PCC é a falta de organização dos dados. eles têm valores semânticos específicos, que condizem com diferentes bases de dados, semânticos e semânticos e diferentes formatos. E a pergunta que trouxe esse problema para mim foi a seguinte. como deve-se interpretar relacionado a estruturar os dados gerados pelo espaço urbano, tendo em consideração de suas particulares e valores semânticos, permitindo que eles sejam utilizados por gestores de cidadãos pela tomada de decisão. Assim como o projeto de estudo são os dados gerados pelos dados de corretiva no estado do Caraná, especificamente os do ambiente de educação e mobilidade, porque eles demonstram essa dificuldade de gestão, heterogeneidade e integração pelas bases que oferecem esses dados aqui na cidade. Então, o meu principal objetivo é fazer a construção de um modelo ontológico de dados para interpretar como diferentes áreas de domínios do espaço urbano, especificamente no ambiente de educação, essa base de impactar em um aos outros. E os meus objetivos específicos são levantar as necessidades de informação referente a esses dois domínios com gestores e especialistas de domínio, homogeneizar esses dados numa mesma camada semântica, para que eles possam se conversar e possam conectar eles, e, por fim, compreender como esses dados conectados no modelo ontológico podem configurar para entender as atividades da cidade. A questão da mobilidade de educação, por que elas estão relacionadas? Alguns estudiosos dizem que a mobilidade, a distância que o estudante tem que percorrer para chegar na escola é diretamente negativa ao desempenho acadêmico deles. Não é uma regra, mas alguns índices de vulnerabilidade mostram que esse estudante vem de uma região mais pobre e faça a probabilidade para chegar na escola ou na educação de ensino, e isso está muito relacionado ao grau de resistência também nessa escola. Os dados conectados talvez seja uma dúvida, mas eles se referem a colocar metadados e valores semânticos na relação dos dados. Eles são expressos por RDF, que são matrícula, que possui sujeito praticado e criado, onde eu poderia dizer que é UTEP-BR, está perto da Estação Clube, Universidade Tecnológica, e assim posso fazer questões semânticas em cima dos dados que eu tenho. Os dados que eu vou usar, então, para a educação, a gente está utilizando os dados do INEP, ensino infantil, que a gente está usando os dados da Prova Brasil, ensino médio, o ENEM, e para o ensino superior, o ENAG, para a mobilidade, eu estou usando os dados desse projeto, que é o IPRA-BDC, e para desenvolver a ontologia com essa camada semântica de integração, eu estou utilizando a PrataG. Bem, eu ainda não tenho os resultados, mas a gente espera que consiga avaliar como um domínio da cidade possa impactar diretamente no outro, e até avaliar, se melhorando, principalmente, um domínio, eu consigo buscar os melhores do outro. E é isso. Obrigado.